Em reunião da Câmara, o vereador Luiz Eustáquio destacou a participação dos eleitores do Recife nessas eleições municipais, agradeceu os votos daqueles que o ajudaram a se eleger para mais um mandato na casa de José Mariano e parabenizou o João Campos pela vitória no segundo turno. Agradecer primeiramente a Deus, que ele tem cuidado de mim, da minha vida, da minha família, e ele é o condutor de todos nós. Então, eu agradeço a Deus e agradeço aos amigos, amigos que votaram em mim, amigos que me reconduziram para essa casa. A gente tinha perdido na eleição passada, voltou faltando um ano para a eleição, menos de um ano para o dia da eleição e, graças a Deus e os amigos, a gente pôde lograr mais uma vitória. Eu sou sindicalista e agradeço a todos ali do sindicato que votaram, os filiados que votaram, apoiaram-nos. Eu agradeço a todos aqueles que estão nas comunidades. Eu que agradeço aos ciclistas que nos apoiaram. Agradeço aos irmãos da igreja, muitos irmãos que votaram conosco, pastores, amigos que votaram com a gente. Mas quero também aproveitar esse momento para parabenizar. E não poderia deixar de parabenizar João Campos. Eu acredito, sim, que ele fará uma grande diferença na nossa cidade.